E aí galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal GS Tutoriais galera logo de cara é peço aí para você dar like nesse vídeo beleza que vai ajudar muito no crescimento do canal ajuda muito bastante beleza também se inscreva aí porque o canal tá frenético o canal tá voando tá crescendo então é isso aí conto com vocês então vamos aí família GS vamos crescer juntos então dedo no like se inscreva aí beleza e ativa o sininho do canal beleza então galera o vídeo de hoje é uma dica de como você saber se seu smartphone Android né seu celular suporta é o root né o aplicativo King root beleza muito fácil vou deixar o link na descrição desse site para você ver detalhadamente o seu dispositivo Android ser compatível ou não beleza então logo de cara você já percebe aqui né tem a Samsung Google HTC Motorola a ravel será se é um novo nome me confuso de falar né tem a Sony Alcatel tem Asus tem Acer Lenovo LG chromax enfim vários vários aparelhos aqui de marcas né então vamos começar pela Samsung aqui ó para vocês verem aqui tem um Galaxy Note um Galaxy Note beleza é compatível com King root com aplicativo King root ele suporta o root esses aparelhos da Samsung uns modelos tem que destravar o bootloader beleza para que cara para que você possa fazer o root então tem aqui então tem aqui o Samsung Samsung aqui o modelo aqui não sei se é um i ou um l mas de boa Samsung aqui é outro né bem que vai estar na descrição para você ver direitinho beleza galera só consultar aí é o seu aparelho e ver aqui na lista então galera tem muitos 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 aparelhos aqui da marca Samsung então bora voltar aqui vamos aqui para para Motorola aqui né Moto G Moto G não desculpa Moto DeFi e aí tem um lg Optimus Black e tal e tal e tal então galera é isso você tem que ver aí quais quais é qual desculpe qual o seu modelo que encaixa perfeito com esse King root para você fazer o processo do root beleza então galera é isso aí eu fico por aqui eu fico por aqui se você gostou deixe seu like seu comentário caso você não seja inscrito se inscreva para acompanhar os próximos vídeos eu fico por aqui e até a próxima fui não 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 Amém.